Beleza galera? Como é que vocês estão? Bom, estou aqui hoje para mostrar para vocês os estropes, o kit de estropes. Como é o kit de estropes? Bom, eu tenho hoje duas opções, vocês podem notar aqui primeiro que é tudo do mesmo tamanho, porque vocês já vão entender. A base é universal e você pode intercambiar estropes, porque todos eles tem uma manta magnética embaixo. Mas primeiro vamos falar aqui das emulsões. Então hoje eu tenho dois tipos de compound, a emulsão e esse aqui que é uma pasta. Bom, a pasta é meio parecida com o que você já deve ter visto por aí. É uma pastinha de diamante, um micron essa, ela tem uma consistência bem granulosa e é um compound de excelente qualidade. Melhor do que qualquer óxido de cromo ou qualquer coisa do tipo. Por que? Eu vou explicar. O óxido de cromo tem partículas inconsistentes. Então se você colocar no microscópio e olhar, você vai notar que ele tem partículas de 0.5 microns, mas ele também tem de 10, tem de 6, tem de 5, a concentração é baixa. Ele tem um cluster, um ajuntamento muito grande assim. Então quando você aplica ele fica mais concentrado aqui, mais aqui, menos aqui, mais aqui, com partículas inconsistentes. Fora aquela inconveniência, né, de ficar com aquelas barrinhas e ter que esquentar estrope de couro, esse tipo de coisa. Isso não foi feito pra isso, né? Isso é pra coisa de joalheiro, coisa pra colocar em máquina de polir, etc. Funciona? Funciona. Mas não funciona num nível que a gente tá procurando, que é o melhor. O melhor que tem hoje são as emoções do Kenneth Schwartz, tá? Ele é dono de uma empresa que se chama Precise Sharpening e ele formulou isso daqui. É o Cubic Bottom Nitride, né, que são partículas usadas aqui nesse compound dele, que ficam em suspensão numa água ionizada. Então isso aí ele é líquido, né? Isso te dá uma certeza garantida que todas as partículas que estão aqui dentro são de 1 micron. Então não tem inconsistência de partícula. Segundo, a aplicação. É muito mais fácil. Eu vou chegar lá, eu vou mostrar, eu vou aplicar pra vocês aqui. Inclusive, esses estropes que eu vou aplicar, essa aqui eu vou fazer um sorteio pra galera aí que der um like no vídeo e comentar, tá? Eu vou mandar pra vocês já aplicado, mostrar como funciona. Então aqui, o melhor que pode se encontrar no mercado mundial hoje, isso, CBN do Kenneth Schwartz. Existem outras emoções? Existem. Mas são cópias dessa, que foi uma formulação que ele começou, e as empresas começaram a fazer, tentar uma engenharia reversa dos produtos. Então tem um comparativo num blog da emoção dele, comparada com duas outras de outras marcas que eu não preciso comentar, mas eu posso passar o link pra quem quiser ler e vocês vão ver que há o mesmo problema. Inconsistência no tamanho da partícula. O que tá dizendo que é 1 micron, na verdade é 1.3. Tem umas diferenças, né? Ele se aglomera muito, ele não espalha igual, ele não fica no estrope de maneira adequada, ou ele se assenta no fundo da garrafa e não fica em suspensão. Vocês podem notar que a garrafa tá toda cinza aqui, né? Ela tá cheia de líquido, ele não assenta aqui no fundo, né? E fica aquele pesado, e aqui que você tem que ficar chacoalhando toda hora, tá? Então beleza, essas são as principais diferenças dos compounds, tá? Essa é uma pasta que eu também tenho certeza que todas as partículas que tem aqui é de 1 micron, ela só tá em pasta, né? Com cera de abelha, é uma coisa mais grosseira, você suja o estrope com ela, é facinho de aplicar, não tem segredo, tá? Eu vou mostrar. A única diferença é que assim, o CBN corta muito mais rápido, dura muito mais tempo do que essa pasta, né? Essa aqui vai funcionar do mesmo jeito que o CBN vai funcionar. A diferença é que esse vai ser mais durável, mais preciso e mais garantido. Isso aqui é feito em laboratório, cientificamente comprovado. Esse daqui é pego 50% de concentração, que é o que tem nessa pasta de pó de diamante de 1 micron, misturado os outros 50% com os condutores, né? Então beleza, então os compounds, as diferenças são isso. Quais são os dois kits de estrope que a gente vende hoje, tá? O básico, o que é o básico? Eu vou pôr pra cá pra tentar ficar mais fácil. Eu vou tirar dos saquinhos também pra vocês verem. Todos os estropes acompanham esse saco ziplock que eu mandei fazer sobre medida pra você acondicionar, condicionar eles, né? E poder manter sem eles ficarem pegando resíduos, sujeira, partícula e não transferir uma partícula de um estrope pra outro, né? Você vê aqueles estropes de dois lados, o pessoal passa o verde de um lado e o vermelho do outro, por exemplo, né? Aquilo fica aberto, fica o ar livre, tá caindo poeira, tá caindo coisas que você não tá vendo. Então se você tá chegando num polimento num nível de 0.25 micron, você precisa que as partículas sejam todas 0.25 micron. Senão você vai riscar a faca. Se tiver uma partícula aqui em cima desse estrope que seja diferente daquela, mais grossa, a hora que você passar um acabamento, vai riscar o acabamento, né? Então a gente quer manter isso limpo e condicionado. Por isso o saco, né? Os coros, eu tenho duas variedades, né? Esse é o Latibo, esses coros são da Horwin USA, é a maior empresa de coro dele, sei lá, hoje. De qualidade excelente, eu procurei vários coros aqui no Brasil, de diversos cortumes e não achei nada similar a isso, tá? E ele é muito encerado, muito liso, ele tem um draw legal, é perfeito pra estrope. Esse coro é feito pra estrope. A diferença desse pra esse, além da cor. Esse é tratado 100% no processo natural. Ele fica 6 meses submerso com casca de carvalho, tanino, é, ou coratanado, que o pessoal chama aqui, mas ele fica 6 meses nesse processo, depois ele é retirado, ele é raspado, ele é lixado, e depois com várias ceras e óleos, ele é polido. Então você vai passar a mão, você vai notar que é um couro extremamente macio, né? Você olha assim, você vê que é um couro de bom acabamento, já couro pra nível de roupa mesmo, de bolsa. Inclusive, sobrou alguns recortes desse látigo aqui, eu mandei fazer uma bolsa pra minha esposa. Posso até mostrar a bolsa numa foto depois do couro pra vocês verem que legal. Esse couro é a diferença pra esse. Esse aqui, ele tem o mesmo tratamento vegetal que esse, só que depois ele passa por um segundo tratamento, que é o Chromexcel, que eles chamam, né? E é um tratamento daí, então 50% dele foi feito natural e depois ele passa por esse tratamento químico. E ele é mais encerado. Se você passar a mão, você vai ver que esse couro aqui, ele tem uma certa resistência a mais, o que é bom também, tá? Eu vou chegar lá. E esse é mais liso, né? Ele é um pouco mais brilhante, assim, então qual que é a diferença, né? Pra quem vai usar o couro sem nada, uma navalha de barbear, por exemplo, que o fio é extremamente fino, e precisa de um toque muito suave, eu recomendo esse couro aqui. Porque ele é mais macio, mais liso, né? Então, assim, pra um nível de navalha, onde a gente tá lá chegando naqueles pontinhas de aço que você só quer encostar ela pra ela alinhar ou ser removida, esse couro aqui, ele é mais adequado. Não que esse não funcione, pelo contrário, eu uso esse aqui direto com a minha navalha, vocês veem diversos daqueles estropes, hanging estropes de navalha, que usam couro natural. Mas, eu tenho essa opção e você pode escolher, né? Então, o que te vem, o básico? A base, uma madeira balsa, com uma pasta de um micron pra você aplicar na balsa, e você escolhe um dos dois couros pra usar sem nada. Pra terminar a faca aqui, você passa primeiro na balsa com a pasta, depois você vem no limpa, vem no couro e finaliza só pra tirar aquelas pontas que o diamante vai cortar, vai deixar a faca bem agressiva, o diamante dá uma maciada nisso, né? O couro eu deixo pra vocês escolherem. É uma coisa particular. Eu gosto de aplicar compounds aqui no couro natural, né? Mas pode ser aplicado no látigo também, eu tenho aqui um monte aplicado, depois eu posso até pegar. Então, vamos supor aqui que a gente escolheu a natural, né? Então, o que vai chegar pra você num kit básico? Vai chegar a base, a balsa com a pasta, o couro e esse potinho aqui. O que é esse potinho? Esse potinho tem um líquido dentro? É um produto de limpeza e hidratação de couro americano chamado Lexol. Eu ponho 5ml aqui, ele é bem viscoso, tá? Porque você não vai usar isso quase nunca e é muito pouco o que se usa, né? A gente vai... vamos supor que depois de um ano o seu estrope de couro começou a ficar muito sujo, carregado, você quer limpar. Você vai passar um pano molhado em cima dele, vai só encostar o pano aqui no Lexol, vai esfregar no couro, ele vai sair até um pouco de... como se você estivesse esfregando uma louça mesmo, aquelas bolhas de sabão e depois você vem com outro pano limpo e pronto, tira o excesso e deixa secar o couro e tá pronto. Então esse aqui é o kit básico, tá? Aí qual que é o kit mais avançado, né? A gente tira a pasta de 1 micro-ombo, adiciona mais uma madeira balsa, que é pra você fazer uma progressão aqui, nesse caso, tá? E o couro também deixo vocês a escolherem. Porém, em vez da pasta, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma emulsão de 1 micro-ombo pra essa balsa, uma emulsão de 0,5 micro-ombo pra essa balsa, o limpador vai estar lá. E a emulsão de 0,25, que é a mais fina, eu falo pra aplicar no couro, qualquer um dos dois. Eu gosto ainda até do natural pra aplicar, ele tem uma superfície um pouco mais... Vocês vão notar a hora que eu aplicar. Eu vou aplicar no natural, nesse caso aqui, porque eu gosto desse látigo aqui pra usar ele sem nada. Eu prefiro usar sem compound. Bom, pessoal, eu tava falando ali, o vídeo deu uma cortadinha, foi o cartão de memória que encheu, né? Então a gente tava na aplicação do CBN aqui na balsa. Então como é? Esse aqui é o meu que já tá aberto. Eu sempre dou uma chacoalhadinha, apesar de não precisar, tá? Você vai abrir a garrafinha, você vai notar o quê? Tem um conta-gota em cima, né? Então simplesmente você vai vir... Como a balsa tem umas ranhuras da madeira, né? Eu recomendo usar uma mão bem leve. Ou você pode fazer o seguinte, vou mostrar duas maneiras. Uma é virar aqui, por uma gota bem grande, e dar uma espalhada assim, ó. Você vê que ele pode concentrar em alguns lugares, né? Mas se você continuar com o dedo aqui, você leva ele mais longe, né? Você molha mais a madeira ali, ó. Ele até vai, né? Mas ele suja. Isso foi uma gota, né? Então vamos supor que você queira fazer nesse procedimento. Duas gotas, espalha assim rapidinho, não deixa ele concentrar muito. E você pode pôr aqui uma terceira gota e fazer a mesma coisa, né? Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar aqui no dedo, porque aí eu tenho mais controle. Aqui eu tô só sujando o dedo e tô pintando, né? Pra motivos aqui do vídeo ficar rápido, eu vou pôr aqui uma gota um pouco maior. Seria três, né? O ideal aqui, ó. Três gotas. E espalhar assim, ó. Vai pegando, né? Você vai sujando o estrope com a emulsão. Você vai sempre fazendo assim, com aquela gotona, você vai fazer várias outras micro gotas aqui com o dedo. Essa é a melhor maneira de pintar, na minha opinião. E é que depois você só vem, né? E dá aquela espalhada. É uma camada super fina. Você não precisa de muito disso aqui, tá? É uma aplicação dessa aqui é pra te durar aí pelo menos uns seis meses. Você vê aqui, ó. Que se a gente demorar muito, ele começa a afundar na balsa, né? É o que a gente não quer. Mas como eu tô fazendo o vídeo, é pra vocês já verem e terem essa noção, né? Então aqui, ó. Que esses lugares estão mais concentrados. Puxa bem com o dedo assim. Né? Então aqui, vocês vão notar que tem partes que estão mais escuras, né? Porque tem uma concentração maior aí que entrou nessas rígidas da balsa. Se você ficar puxando aqui, ó. Ele vai espalhar, né? Então se você chegou até esse ponto aqui, você vai notar que aonde ele já carregou esses buracos da balsa, ele começa a ir mais fácil. Desculpa. E aí você fala, ah, eu quero pintar aqueles lugarzinhos. Você só suja o dedo e vem exatamente no lugarzinho que você quer pintar. E dá aquela arrumada. Aqui vocês estão vendo que é uma sujeirinha só, né? Uma coisa mais específica pro local aonde você quer pintar. Eu até aconselho no começo aí, se você quiser fazer tudo assim, você pode apertar a balsa um pouco, tá? Que ele vai espalhar. É líquido, né? Vocês vão ver aqui. Você pode dar aquela lanta chacoalhadinha, né? Suja o dedo. Quando você terminar de pintar um estrope, você não é pra ter gastado nem um terço da garrafinha. É bem pouquinho mesmo. Essa garrafa aqui eu já apliquei quatro estropes e vou mostrar pra vocês depois como que ela tá. Eu vou deixar esse aqui perfeitinho pra vocês verem. Tô só sujando o dedo de novo e vindo nessas partes, né? Que tão mais branquinhas. Que não quer dizer que não tem a CBN ali. Tem. É que a gente tá falando em níveis microscópicos aqui. E você não consegue enxergar. A não ser quando ele tá carregado. Igual agora. Esse estrope aqui, ele tá carregado. De emoção. Né? Se você fizer uma aplicação pesada dessa, ela vai durar mais tempo. Então na primeira vez pode fazer. Depois não tem necessidade. Vocês vão notar que isso aqui corta durante muito tempo. Eu tenho um certo toque. Eu gosto de ver ele todo pintadinho. Então é isso aqui. Mas ele já tá aqui, né? Todo espalhado pelo igual. Eu espalhei. Você vai ver alguns lugares mais claros aí. Aí você vem e dá aquele retoquinho aqui com o dedo assim. Só suja, né? Se você quiser usar uma luva cirúrgica, fica melhor ainda. Pra espalhar. Aí você vai notar que tem uns lugares que você põe o dedo assim. Tá mais molhado. Aí você puxa. Que ele vai. Né? Puxa. Cuidado só pra não amassar muito a bálsamo. Porque ela é macia, né? Então tá aqui. Aqui ele tá aplicado. Tem uns lugarzinhos mais claros. Porque a madeira tem as suas cavidades aí, né? Que você não vê. Mas tá aqui. E agora é deixar secar. Né? Que tá aqui aplicado. O mesmo procedimento pra aplicar você vai usar com 0,5 e com 0,25. Né? Tô dando aquela última retoque aqui. Né? Como eu vou dar esses estrotes aqui de brinde, eu quero deixar ele bem bonitinho. Então aqui tá feita a aplicação. Aqui é só deixar secar, né? Agora, deixa eu pegar o restinho da pontinha da garrafa. Agora é o seguinte. Tá pronto. Né? Tem que deixar secar. Isso aqui seca rápido e dá uns 5 minutos. Pra gente passar pro outro estrope, tem que limpar a mão, tá gente? Porque senão você vai pegar as partículas que você tava usando aqui de 1 micron e vai misturar com o outro que é 0,5. Não é o que a gente quer, né? Então tá aqui 0,5. Eu vou até pegar um paninho ali. Esse negócio, ele sai muito fácil com água, é só passar um pouquinho de água, tem uma fonte aqui do lado, ó. Só vou molhar a mão. Molhei a mão, vou enxugar pra garantir que não tem mais CBN de 1 aqui que eu vou deixar secar, vou pegar uma balsa nova pra aplicar o de 0,5. Sempre faça aqui um paninho limpo ou tira, né? Qualquer coisa de cima da balsa e vamos lá. 0,5. 0,5, né? Esse é o 0,25. Desculpa. 0,5. Dá uma chacoalhadinha. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai pôr uma gota e mão leve, ó. Tá vendo? Mão leve. No começo pra ir mais rápido, você dá essas gotas maiores, assim, ó. E daí mão leve, leva por tudo, rapidinho. Vocês vão notar aqui. Ó, que eu pus uma gota, vou só dar uma puxada, né? Daquela mão leve e vai pintando. Aqui mais uma. Ó, com a mão leve, você consegue levar ele mais longe, porque é uma camada extremamente fina que precisa. Eu tô fazendo uma aplicação mais pesada aqui de propósito, mas é só você vir com a mão levinha. E se você fizer assim, ele vai entrar, né, dentro da... da... daquelas cavidades da mão. Então eu tento passar devagar, assim, ó. E dando aquela, né? Pra... aí você faz aquela coisinha no dedo, assim, pra fazer os lugarzinhos que faltou. Né? Eu tô pondo bastante aqui pra vocês verem o tanto que vai sobrar na garrafa, hein? Essas garrafas aqui eu já apliquei em cinco estropes diferentes. Vocês veem que elas tão até sem etiquetas, né? Já apliquei aí pra amigos, já apliquei nos meus, já reapliquei nos meus, porque eu uso faz um bom tempo. Eu nunca tive que usar mais do que uma garrafinha. Tanto que nem tem etiqueta, como vocês viram, né? É... Essa garrafinha aqui tá sendo suficiente pra mim aí já por mais de seis meses e aplicada em vários estropes. Tá aqui. Vou pôr um pouquinho a mais aqui que eu vou dar aquela... Tá vendo? Se você ir nesse sentido aqui, rapidinho, hein? Você vai conseguir aí. E aqui você pode dar aquela puxada. Olha lá. Ele pinta lá. Tá vendo? Ele vem, ó. Ó. Aí você simplesmente põe aquele pouquinho no dedo e termina os lugares aonde você achar que você quer. Se você tem toque igual eu, você vai querer ver ele pintadinho igual, né? Aí a gente vai fazer isso. Tá vendo? 0.5 Acabou. Eu pus até demais aqui. Isso aqui vai durar um ano tranquilamente. Vocês vão notar o tanto que isso aqui corta. Vocês podem ter a impressão que o 0.5 é mais fácil de aplicar. Parece que o 1 espalha do... Mas não é. É porque ele tem cores diferentes. Por causa da concentração, vocês vão ver aqui já que a cor é um pouco mais escura e a do 0.25 é mais escura ainda. Né? Então aí depois, ó. Espalhou. Tá aplicado o 0.5 aqui. Vou até anotar do lado pra eu já não me perder. Então, levanta aqui. 0.5 Aqui depois você pode até escrever. CBN. É pra você saber o que é que tem em cada estômago. Como eu tenho vários, eu anoto. Né? 0.5 CBN. Beleza? Vamos ali. Aqui é o 1.0. Então vamos lá. 1.0 CBN. Beleza? Deixar secar. E agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação do 0.25 no couro. Vou dar a canola mais dentro da mão na fonte. Aprovisar aqui que eu não tenho uma torneira, né? Mas a mão sempre limpa. Agora vocês vão ver uma coisa diferente, né? Como a balsa tem essas cavidades, o couro não tem essas ranhuras da madeira, né? Aqui eu vou só puxar ele. E a 0.25 é a última. Tá? Ó, o de 1 micron, ele tá assentando aqui, eu quero mostrar pra vocês. Esse de 0.5 aqui, eu já tô usando ele há mais de um ano, ó. Eu acabei de aplicar uma camada densa ali e não usou nem metade de um dedo. Ele já tava pra baixo da metade aqui. Deixa o de 1 assentar que eu vou mostrar pra vocês. O de 0.25, vocês vão notar que o couro, certo? Ele precisa de menos, ó. Então, 1, 2, 3. Porque ele não tem essas ranhuras da base. Então, aí vocês vão só fazendo aqui. Ele tá nem absorve, tá, gente? Mas é só ser rápido e a mão leve, ó. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma outra aqui. Mão leve, esse é o segredo. Eu gosto aqui de fazer essas, né? Pra poder aproveitar melhor. E o couro, vocês podem também, é... Enfiar a mão lá e sujar ele mesmo. No látigo, ele espalha mais fácil que nesse aqui. Opa, desculpa. Ele tem uma... Como eu posso dizer, o látigo, ele é mais... Vou botar bastante mesmo aqui pra vocês verem. Não é uma gota grande, são várias micro-gotas. O látigo, como ele é mais encerado à superfície, Ele vai absorver menos, né? Então, vocês podem ver aqui que se você espalhar o dedo, ele tá em cima do couro ali. Se você forçar o dedo, ele entra. E você não quer que ele entre. Você quer que ele fique na superfície, né? Então, ó. Mão leve. Não se preocupem se ficar um lugarzinho mais... Escuro ou mais claro. Não tem problema. Depois, ó lá. Vai puxando. Não tem problema. Tá? Então, aí você pode fazer aquilo aí na mão aqui, né? Pra pintar ali os lugarzinhos que você acha que faltou. Mesmo ele estando clarinho assim, ele tá com a superfície em cima. Quanto mais leve for a mão, mais fácil você vai espalhar. Tá vendo, ó? É bem suave. Aqui, eu não preciso pintar o estrópio inteiro. Porque a hora que a faca te vai passando, ela vai pegar tudo, né? Mas eu vou pintar. Eu tô aqui mesmo, né? Vocês vão notar que ele não sai também na faca depois que seca, né? Ele seca aqui, fica impregnado. E não se... Não suja a faca, né? Eu recomendo limpar, porque microscópicamente pode ter ali partículas soltas do diamante depois que ele tá seco, né? Pode se soltar do couro e ficar na lâmina. Mas é diferente da pasta, que a pasta, quando você passa, a faca, você nota que sai um pouco da pasta na lâmina. Mas aqui é isso aqui, ó. Tá aplicado aqui o de 0,25. Eu vou pegar os lugarzinhos, porque eu tenho essa mania. E depois eu vou deixar secar. Só garante que tem uma camada fina. É bem pouquinho que precisa. Né? É... Eu tô fazendo já uma camada pesada, porque como eu vou sortear esses stops, vai durar mais tempo, né? Então a pessoa aí que receber o brinde. Então aqui. Certo. Então fizer uma aplicação. E aqui a gente tem aqui os três estropes, né? Aplicado a pasta, né? Você vê que em alguns lugares aqui, tem mais, né? Não tem problema. A faca, na hora que ela estiver passando, ele tem aqui também, ele tem aqui também, tem aqui, tem aqui. É que em alguns lugares, a mão foi mais pesada, logicamente ele entrou mais pra dentro do couro. E aí a gente quer só na superfície, né? A gente não quer ele lá dentro do couro. Então não tem necessidade de ser aquela coisa perfeita, igual eu fiz ali. Você vê que na madeira foi até mais simples, né? No couro látigo, eles fazem até mais rápido. Por motivos aqui de demonstração. Aí, ó. Aplicado, tá? É só isso que precisa. E aí como a gente vai deixar secar? Né? Vou lá, vou só limpar a mão aqui. E depois como que utiliza isso? Bom, a base, né? Ela tem esses pezinhos de borracha da 3M que são super resistentes. Ela é super pesada. Se você for ela aqui, você vê que ela não anda, né? O estrope, embaixo dele tem uma manta magnética. Então ele cola, né? Aqui na base. E aí você faz lá o seu procedimento. 0,1 micron, você tira da manta magnética. 0,5 micron. Tá vendo? Ele trava aqui. O estrope fica travado. Você faz a sua progressão. Troca. E você vem no... Pesco o couro. Que é o último. Ele ajusta ele aqui. E aqui você tem que faz a sua última progressão. Tá? Vou deixar secar aqui. Eu vou pegar uma faca ali. Eu vou fazer esse vídeo aqui. com ele sujo mesmo. Pra vocês verem como fica. Vou pegar uma faca nova. Deixa eu ver aqui, cópia. Eu tenho uma... Masakagi Yuki aqui. Que vai pra um cliente. Vou dar um retoque na lâmina já pra ele. De graça, hein? Não adora, né? Tá aí, ó. Então tá aqui essa Masakagi Yuki, né? A linda faca. Tá? Então eu vou fazer o estrope aqui pra vocês verem. Não sei se vai focar, mas ela tá depilando. Tá, tá depilando, lógico. E quem afia essas facas aqui é o Shibata. É um dos melhores afiadores do Japão. Mas, sempre tem espaço pra melhorar, né? Então eu tinha um cabelinho ali, eu limpei, ó. E aqui a gente tem a 1 micron aqui, né? Então é simplesmente, você põe a faca no ângulo mais... Bem baixo, no ângulo que ela tá afiada. E só... Você vai ouvir o CBN cortar. Só com o peso da faca. Tá? Ó, eu não sei se a câmera vai pegar, mas já dá um brilho absurdo no fio. A1. Eu tenho que aqui ter muito cuidado, porque você não quer virar o fio, né? Por isso que eu mando a balsa em vez de tudo o couro. Porque o couro, queira ou não, ele ainda cede um pouquinho. Deixou ele pra estágio final de polimento, que a mão é bem leve. E aqui a gente só tá... Isso aqui não tem ciência. Você vai fazendo o seu polimento até você achar que tá legal. Então aqui ó, eu vejo que a pasta, dou aquela limpadinha na lâmina. A pasta 1 micron, eu não sei se a câmera vai pegar. Eu vou tentar aqui dar uma... Essa pasta 1 micron já deu um mirror. Eu tô vendo aqui no fio, eu vou tirar uma foto pra vocês verem depois aí. Mas a 1 micron já tá espelhada, tá? Vou fazer só essas passadas. Aí eu vou trocar pela 05. Vou pôr ela aqui na base. Limpou a faca, né? Mesmo procedimento. Ajusta o ângulo, soca o peso da faca. Você escuta. Você vai conseguir escutar o CDN cortando. Faz barulho igual uma faca passando uma xaira. Que ela não, você tá passando a sua faca numa superfície impregnada de diamantes, né? De micropartículas. No caso aqui, Hubic Boron Nitride. Vocês estão vendo aqui que fez uma corridinha? Isso é excesso de CDN, ó. Eu passei muito, tá vendo? Ele tá bolhando na superfície. Quando eu passei a faca aqui, ele puxou. Não precisa de muito. Até saiu um pouquinho na pontinha ali, ó. E eu sei que tá lógico que eu deveria ter deixado a madeira secar, né? Mas aqui, pelo motivo do vídeo, eu tô acelerando. Então, esse aqui foi a 0,5. Aqui, o brilho é maior ainda. Lógico, porque você vai passar e vai tirar todos os risquinhos da pasta que você usou antes, que foi... Ah, tá um mirror já no filme. É difícil mostrar isso na câmera. Vamos ver se ela foca. Ela é um autofoco. Eu vou virar um pouquinho assim, pra ver se dá o brilho aí necessário. Depois, se não der, eu vou tirar uma foto pra vocês entenderem aí como que tá esse fio aqui. Tá? Ele tá extremamente polido. E por último, a gente vai pegar o couro com a 0,25, por aqui no estrope. E vamos fazer o mesmo procedimento. No couro, tem um pouquinho de cuidado. É de mão leve, tá? Vocês tão ouvindo esse barulho aqui que tá fazendo? É o 0,25 cortando. Nos locais que tem mais aqui, eu sinto mais resistência. Por quê? A gente aplicou aquela camada que ficou mais grossa. O couro tá até áspero de CBR aqui. Mas não tem problema. O intuito é esse mesmo. É que ele corte o aço e limpe ele de rebarba. Bem devagarzinho. Nunca vai assim no seu estrope. Você vai cortar ele, tanto o couro como a balsa, tá? Sempre só puxando. Pode ser feito de lado, se você não quiser fazer assim. Vocês tão ouvindo? Você consegue ouvir ele parando a resistência até. Vocês vão pegar um feeling de quando já tá bom. Mas é só usando. Difícil explicar. Ele começa a parar de pegar. Agora eu só vou dar uma passadinha alternada. Eu até prefiro esse couro aqui, que ele é mais duro um pouquinho. Então a chance dele microscopicamente dobrar em cima do fio é menor. Aqui tá feito o estrope. Eu vou mostrar pra vocês aqui o... Ó, é ridículo. Eu vou... Aqui. Aqui nós temos pelos. É milagre. Então tá bom. Então vamos lá. Ó, deixa a faca focar. Vou pegar a minha luz aqui. Eu acho que pra esse propósito ela vai ser melhor. Tá vendo ali? Então vamos mostrar. Tô só com o peso da faca. Vou até dar um zoom. Os pelos saem. Voando. Aqui. Vamos ver. Aqui embaixo. Vocês estão vendo que é só... É só encostar. E eles estão todos... Pulando aí. Muito difícil fazer isso. Tá aí uma coisa que eu preciso descobrir como mostrar. Mas já tá assim, tá... Não sei se vocês conseguem ver aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Os pelos saem voando. Ele tá cortando. Ele tá cortando pelo no ar. Assim de... Só encostar mesmo. Aí o pelinho voa. Né? Nossa. Ridículo. Tchau. Tchau.